E a perícia da Polícia Civil confirmou que o corpo enterrado, e aí não é sepultado não, foi enterrado mesmo, numa casa em Teresópolis, é da advogada Anique Herdi. A Anique estava desaparecida desde fevereiro. A Monique Bittencourt vai contar detalhes pra gente agora ao vivo. Monique, boa tarde. Oi, Tino, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, a confirmação de que o corpo é de Anique Herdi veio depois da análise da arcada dentária, o corpo estava concretado dentro da casa de Lorival, que é o assassino confesso desse crime. Na verdade, Lorival, agora a gente teve essa informação de que ele aponta como mandante do crime o próprio marido de Anique Herdi, Benjamin Herdi. A polícia, anteontem, fez novas buscas e cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Benjamin Herdi, porque, segundo a defesa de Lorival, as câmeras de segurança da sala de Benjamin podem comprovar o momento em que os dois tratavam e organizavam esse crime. Na verdade, essas câmeras teriam sido preservadas, porque, afinal de contas, quem instalava as câmeras de segurança na casa, na mansão, era o Lorival. Então, a gente está aqui em Copacabana, porque a gente participou de uma entrevista coletiva da defesa e eles trouxeram novos detalhes, porque o Lorival fez uma audiência, participou de uma audiência, onde ele trouxe todos os detalhes desse crime, como ele matou, ele levou a Anique para o motel, matou com um soco no pescoço, enterrou o corpo e concretou. E, agora, ele trouxe algumas revelações que o Ministério Público, inclusive, já está recolhendo novas provas. A gente queria saber, doutora, qual o motivo que o Lorival narrou para que o próprio marido encomendasse a morte da esposa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tino. Boa tarde, espectadores da Rede Record. Segundo o Lorival narrou, nessa audiência de cautelar, esse mando teria se dado no mês de janeiro e a câmera da sala teria registrado essa conversa entre Lorival e Benjamin. E a motivação seriam as brigas constantes, inclusive com agressões físicas de Anique com Benjamin. Ela teria descoberto que ele teria feito um uso capião e o único imóvel que ela teria direito, ela teria sido afastada em razão disso. Ele narrou também que haviam registros de conversa de WhatsApp entre Anique e Benjamin, que ela o ameaçava de morte, mas ele, nesse momento, não aderiu inicialmente à conduta delituosa de matar Anique. Isso acontece depois, em fevereiro, quando, supostamente, segundo o Lorival, o Benjamin teria contado a ele que Anique praticara abusos contra a filha Lara. E esse, inclusive, teria sido o motivo de tentativa de suicídio de Lara, filha de Benjamin e Anique. E ele começa a maldar, porque, na verdade, o Benjamin, a filha do próprio Lorival, a filha menor, frequentava a casa de Anique desde que nascera, porque Rebeca e Anique eram muito amigas. Há 18 anos elas eram amigas. O Lorival conhece a família há dois anos e meio atrás. Então, ele começa, segundo ele narrou, a maldar certos comportamentos da Anique com a filha e resolve, então, aderir a essa empreitada delituosa e matar a Anique. O que ele faz na primeira oportunidade que tem quando os dois vão para um encontro sexual no hotel em Petrópolis, no dia 29 de fevereiro. Agora, doutora, só para a gente finalizar. Na verdade, vocês fizeram uma entrevista coletiva e levantaram a questão sobre a falta de preservação das provas, porque parece que os celulares não foram periciados de maneira correta e essas imagens podem ter se perdidos por conta do tempo que já se passou, né? O Lorival narra, inclusive, que ele teria dado algumas informações, por exemplo, sobre uma conversa que ele teve gravada num posto de gasolina debaixo de uma câmera para a delegada, mas ela não mandou buscar essa câmera. Agora, tanto o Ministério Público quanto a Defesa vão pedir que sejam recolhidas também essa câmera que é de um posto de gasolina no caminho no dia 11 de março, mas provavelmente, pelo tempo, essa prova pode ter se perdido. Com relação à prova digital, a extração de dados digitais da Rebeca, por exemplo, até hoje não chegou no processo as outras extrações, só a de Lorival, mas não houve uma preservação dessa custódia, porque o telefone dela continuou recebendo mensagens durante todo esse período. E a gente ressalta que, ao contrário do que disse a delegada, a doutora Cristiane, ele não foi alvo de interceptação telemática para verificar a geolocalização, antenas do Benjamim para se confirmar se ele participou ou não. Foi feita uma simples extração, sem a utilização de ferramentas forenses, das provas recolhidas com o Benjamim. Então, era um celular novo, então não tinha conversas anteriores, o que agora, provavelmente, o Ministério Público vai requerer que seja produzido. Está certo, doutora. Obrigada pelas suas informações. A polícia continua investigando justamente por essa denúncia agora de Lorival, o assassino confesso, de que o mandante do crime foi o Benjamim. A defesa de Benjamim nega todas essas acusações e agora a polícia vai analisar essas imagens das câmeras de segurança que foram recolhidas da casa de Benjamim para comprovar a versão de Lorival. Lembrando que Lorival está trazendo, segundo a defesa, todas essas informações com o intuito de preservar os filhos que estão presos e a mulher, Rebeca, que também respondem por esse crime. E, na verdade, segundo Lorival, eles não têm envolvimento com o crime. Tudo teria sido parte de um plano entre ele e o marido de Anique Erdil.